Agora eu sei exatamente o que fazer Vou recomeçar, vou lhe contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão, eu estava lá também O homem quando está em paz não quer guerra com ninguém Segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar emoção Já que estava ali só pra observar e aprender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão Mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião E isso os loucos sabem Só os loucos sabem Dizem que os loucos sabem Só os loucos sabem Toda a positividade eu desejo a você Pois precisamos disso nos dias de luta O medo segue os nossos sonhos O medo segue os nossos sonhos Menina linda, eu quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Agora eu sei exatamente o que fazer Vou recomeçar Vou recomeçar a poder contar com você Pois eu me lembro de tudo Meu irmão estava lá também O mundo quando está em paz Não quer guerra com ninguém O mundo quando está em paz Você deixou saudade Você deixou saudade E aí Você deixou saudade